Bom dia, me chamo Tales Caio Belmada Vieira, sou estudante de psicologia da Universidade de Brasília e venho trabalhando em uma pesquisa com a colaboradora Amanda Alvarez e o professor Osdrubal Borges sobre a percepção de professores de cálculo 1 na Universidade de Brasília acerca do uso da criatividade na sala de aula. Bom, acho que de início a gente já pode começar a pensar a relação entre criatividade, ensino e matemática. Essa relação traz importantes desafios para pensar a teoria e a prática da criatividade nas universidades e subverte um pouco a nossa forma de pensar a própria criatividade. Alguns desses desafios surgem quando pensamos na aprendizagem de cálculo 1. Os índices de reprovação, por exemplo, são altos. Como aponta Costa Neto, entre 2010 e 2016, com exceção de quatro semestres, os índices de reprovação na matéria de cálculo 1 foram sempre maiores que 50%. Sabemos também que há barreiras sociais, individuais e físicas para esses professores de cálculo 1 criarem um clima favorável à aprendizagem em sala. Isso nos leva a se questionar como esses professores vêm percebendo essas dificuldades relacionadas ao ensino da matéria. Nossa pesquisa entrevistou três professores de cálculo 1 da Universidade de Brasília, que ministram a matéria em média nove, dez anos. Os instrumentos de pesquisa para a coleta de dados foi o questionário semi-estruturado e o diário de campo. O diário de campo contou com observações das entrevistas e das aulas. Os professores assinaram o TCLE, tanto na entrevista quanto nas observações, aplicou a análise temática para a interpretação dos dados. Os dados encontrados foram divididos em duas unidades temáticas amplas com alguns sub-temas. As duas unidades temáticas foram, um, colaboração e resolução de problemas, e dois, comunicação e organização de ideias. Essas informações colhidas por meio da entrevista foram embasadas e cruzadas com as observações realizadas e posteriormente discutidas com os colaboradores. Aqui tem alguns dos sub-temas, mas não vamos aprofundar nos comentários e nas falas dos professores por causa da questão do tempo. Mas é importante a gente notar aqui os sub-temas. Na primeira unidade temática, nós encontramos espaço para inovação e ensinar em matemática, caráter colaborativo da disciplina unificada de cálculo I, trocas entre alunos e professores. Na segunda unidade temática, materialidade de linguagem e criatividade, sensibilidade aos problemas discentes, demandas concretas de ensino e aprendizagem, comunicação entre professores. Alguns resultados adicionais incluem motivação para o trabalho que nós encontramos nas falas desses professores, clima favorável à aprendizagem em sala de aula, algumas percepções negativas quanto à eficácia de suas estratégias de ensino e a adaptação ao contexto social e físico da universidade. Analisando esses dados, podemos começar pensando sobre a colaboração criativa encontrada nas falas desses professores. Essa colaboração criativa sempre pode acarretar no desenvolvimento de uma matéria de modo mais conjunto e na construção coletiva de ideias acerca dos conteúdos da disciplina. Ainda sobre os docentes, essa forma de colaboração pode favorecer o desenvolvimento de fatores coletivos e afetivos dos docentes, impactando sua motivação. Ainda voltando ao nosso olhar sobre os dados, podemos perceber que há um desenvolvimento maduro por parte desses professores de estratégias que levem em conta a materialidade na comunicação, como forma de direcionar o potencial deles e dos alunos para uma comunicação efetiva e para o máximo de aproveitamento da disciplina para ambos os lados. Esses professores utilizam recursos verbais e não verbais para sinalizar e passar o conteúdo, como as cores de giz e os desenhos que o professor A faz no quadro. Esses professores ainda parecem trazer uma certa carga de sensibilidade aos problemas dos alunos. Isso desenvolve sempre que há algum nível de motivação ao trabalho e engajamento criativo. Os professores entrevistados trazem enorme potencial criativo em suas falas. O problema parece ser realmente como esse potencial criativo é estimulado e conectado com outros potenciais, como o dos alunos, dos professores e da matéria em si. A nossa pesquisa traz a necessidade de pensar a criatividade de uma outra forma, ou melhor, como o Tis Stamihai já apontou, focalizando nos processos criativos e não no produto em si, no produto final. Dentre as limitações da nossa pesquisa, temos que a amostra foi muito pequena e tivemos acesso a poucas aulas. Nos próximos estudos, recomendamos investigação participante, visando promover ações concretas, bem como métodos que avaliem outras estratégias de professores e seus efeitos sobre os alunos. Avanços. Alguns dos avanços da nossa pesquisa incluíram a avaliação da criatividade de ensino de cálculo I pela visão dos professores, porque nós sabemos que tem muitas pesquisas, muitos dados que falam sobre os alunos. Mas é sempre importante atualizar os dados também, as pesquisas que falam sobre os professores, que trazem as percepções deles, avaliando seus mundos internos e externos. Os dados demonstram a necessidade de pensar em outras formas de abordar o problema da aprendizagem e da criatividade em cálculo I e como campo teórico no geral. Os dados vão na direção das pesquisas anteriores expostas no presente trabalho, mas amplia alguns aspectos dessas e apresenta novas perspectivas. Obrigado, agradeço a sua atenção. Obrigado, agradeço a sua atenção.